Música 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 Olha só mais pula esse guri Pula? Mais pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula! Vai espiar a tua avó Pula o sapo da vizinha Pula, pula, como é que é? Música 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 Até uma ginástica é tanto. Eu quero que as pernas duras. Olha, olha só. Minha dona. Você adora cantir o cheirinho de limpeza, deixando o ar da sua casa. Põe, põe. Põe, põe, põe. Ai, põe o piu-piu no olho. Põe o piu-piu no olho. Vem cá, conta aqui pra vó. Conta aqui pra vó. Vem. Cadê o Nene? Ó, foi. Virou. 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 Ei. Virou.